Tira o pé no chão, 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 alô bexiga, alô saracoura, alô nação alvinegra, da Bela Vista para o Mundo, vem comigo. Ao renascer, a nossa escola linda de viver, mais uma vez, vai conquistar você, a Bela Vista chegou, a Bela Vista chegou, e aí? O povo todo aplaudiu, despremeceu, sacudiu, sou o vai, vai, sou o imortal, a Bela Vista chegou, e aí? O povo chegou, é carnaval, o povo todo aplaudiu, despremeceu, sacudiu, sou o vai, vai, sou o imortal, Olha, porém, o carão, o carão, mas enfim, não, acha-se o universo, pra se eternizar, se transformar, no infinito de mistérios adversos, beleza, riqueza, perdeu-se um paraíso sem igual, A vida entre as trevas e no azul, e nesse alto ilegal, o império veluzente, a humildade natural Vem, vem, festejar, amor, um novo dia, vem te livrar, cumprir o mal, é a fonte da vida Vem, vem, vem festejar, amor, um novo dia, tem que livrar, o bem e o mal, é a fonte da vida Vai, 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 vem, llama管 toda a vida Vai, 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 como triunfar, e o homem que desafia o criador Em cada campo novo vai conhecer da poesia, a obra é divinal Nós vamos te contar cebidão Talvez acesse Atae a nossa história De viver Faz uma vez Vai conquistar você A Bela Vista chegou A Bela Vista chegou Pernamada A Bela Vista chegou Sombram mais o impar A Bela Vista chegou A Bela Vista chegou Amém. 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 Se transformar no infinito de misericórdia Foi a beleza, beleza, riqueza Esse é o seu país, você faz A vida, a vida, esse é o seu afirma Felicia, é o seu erro, esse é a vida A vida, a vida, é o seu afirma Amor, o novo dia, que lhe lembra O bem e o mal, é a morte, a vida Tem a exceção O novo dia, que lhe lembra O bem e o mal, é a morte, a vida A fé no espelho da alma, energia de espada A exceção da hora Tá num coração, seu amor Quando deu a investigação Estado, a vida, a vida A solta, a vida, a vida O bem e a vida, a vida Tem a chance quando não se amanheci E a morte é a hora de virar E eu não tive nossa sem lindosão A renascer é outra A nossa escola linda de viver Mais uma vez É bom que se avance A Bela Vida chegou E 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 o povo de vida fazia 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 Não entendem que nós tínhamos a forma de levantar Ele é verdade, riqueza, é que é o que o país nos tem lá A vida é de acervar, filação celestial Império renuncente, habilidade natural Cada gente tem que festejar Amor, um novo dia, eu quis livrar Tô bem, o mal, e a fonte Eu quero vir! A fé é o espelho da alma Energia que falha, aí tem que amar Eu quero vir! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Todo o que eu atira, tem o ar E o que passa é o homem O homem diz o que é o Criador Vem cada santo novo amanhecer Na polêmia, na liberar Quando eu te viar, eu venho de ousar A bola que passa é o Criador Vem cada santo novo amanhecer É o que eu atira, eu venho de ousar E o que passa é o Criador A bola 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 que passa é o Criador A vida, a vida entre as ervas A vida tem que deixar Militar o império, eu não sei De a verdade natural Vem pra gente, vem me despedirar Amor, vamos te dar Vamos te livrar do bem e o mal E a morte da vida Vem me despedirar O amor, vamos te livrar E queera O bem e o mal E a morte da vida A fé é um espelho de amor A vida, a vida, a vida Traz o coração Vem me despedirar O amor, vamos te dar A vida, a vida, a vida Jovem Jovem O mundo católico, estendeceu, sacudiu Só a maixão, inordar A minha vida chegou, a minha vida chegou A minha vida chegou, a minha vida chegou A minha vida chegou, a minha vida chegou O mundo do nosso navio, estendeceu, viu, continua A sua maixão, a minha vida chegou O Pará, o Pará, o Pará, o Pará e o Sinão Nasceu-se o universo Traz, eternidade, se transformar O mundo católico, estendeceu, sacudiu Eres, eternidade, se transformar Eres, o Pará, o Sinão A vida é de a terra, de uma luz celestial A minha vida chegou, o céu é o meu, gente A minha vida chegou, a minha vida chegou 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 E a voz e a voz e a voz. E a voz e a voz e a voz. E a voz e a voz. E a voz e a voz e a voz. 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 E a voz e a voz.